Oi gente, o vídeo de hoje é esse pãozinho maravilhoso aqui ó, feito na airfryer, rapidinho, fácil de fazer, com três ingredientes, sem nenhum tipo de farinha e é feita com abacate, esse pãozinho aqui, veja essa receitinha que ficou sensacional, deixe o seu like para mim nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os meus vídeos, aqui eu tenho culinária para diabético, low carb, para emagrecer, vocês vão amar receitinhas fáceis, gostosas e quem diz que quem faz dieta fica sem comer coisas gostosas? No meu canal não fica não, com as minhas receitinhas vocês vão amar e ainda vão emagrecer e vão controlar a diabetes de vocês, Então, deixe seu like e vamos agora para essa receita maravilhosa. Um abacate ou avocado Para quem tiver interesse, o meu abacate era um avocado pequeno de 144 gramas, pesado com casca e tudo, Então, eu pesei ele assim com a casca, deu 144 gramas, mas é um avocado pequeno ou um abacate pequeno, um ovo, usei um ovo médio e 40 gramas de queijo mussarela ralado. Vou colocar uma pitadinha de sal, é opcional, coloquem se quiserem, colocar bem pouquinho, queijo já tem sal. Eu forrei aqui o meu molde de hambúrguer com papel manteiga no fundo e vou colocar aqui a minha massinha do pão por cima. Eu usei um moldezinho de fazer hambúrguer, mas vocês podem usar uma tampa, o que vocês quiserem. Forra com papel manteiga, coloca aí a massinha do pão de vocês e vira. Eu, essa aqui é a minha assadeira da minha airfryer, eu vou levar agora para assar na airfryer o meu pãozinho. Forrei a forma da minha airfryer com papel manteiga, coloquei aqui o meu abacatezinho, como eu disse, eu usei um moldezinho de fazer hambúrguer, vocês usem o que vocês quiserem. Vou colocar um pouquinho de gergelim negro aqui por cima, que é opcional, vocês coloquem se vocês quiserem, eu acho que fica bonitinho com gergelim. E vou levar para assar na airfryer por 20 minutos a 180 graus. Pode assar no forno também se quiserem. No forno também dá certo. Coloque no forno em uma temperatura não muito alta e fique de olho. Vou levar para assar. Tirei o meu pãozinho da airfryer, eu assei por 20 minutos a 180 graus. Ficaram assim. Vocês fiquem de olho na assadeira de vocês e no pãozinho de vocês. Quando vocês verem que ele está douradinho assim, ó, por baixo e douradinho assim por cima, já está bom, tirem. O meu ficou por 20 minutos a 180 graus. Aqui eu tenho o meu pãozinho de abacate. Ó, que tal o meu pãozinho? Vou comer com ovo. Eu tenho aqui o ovinho que eu fritei com queijo. E vou fazer aqui, ó, o meu sanduíche sensacional. Olha só, que maravilha que fica este pãozinho aqui. Está quentinho, low carb, super fácil de fazer. Maravilhoso. Aqui eu tenho um cafezinho preto. Essa espuminha é porque o meu café é de máquina. Outro dia uma pessoa deixou aqui nos comentários por que o seu café é amarelo. Mas não é amarelo. É porque a espuminha fica por cima do café, que o café é de máquina. Mas o café é preto, normal. Então, meu cafezinho. E aqui o meu sanduíche com esse pãozinho aqui sensacional. Vou cortar. Vou cortar. Melhor hora. Hora de experimentar aqui esta maravilha. Gostoso. Tão delicioso. Tão simples e tão fácil de fazer. Vocês vão amar esta receitinha. Então, não esqueça de deixar um comentário. Nem que seja um coraçãozinho. Este foi o meu vídeo de hoje. Desse pãozinho aqui de abacate com três ingredientes. Sem nenhum tipo de farinha. Para diabéticos low carb cetogênico. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.